No Monte São Michel, a nova barragem controla o fluxo de água entre o estuário do rio Quenum e o mar. A barragem permite a água passar com regularidade nos dois sentidos, evitando a acumulação de areia na base da ilha. A nova barragem tem contribuído para a conservação da fauna e flora, como nos explica Romain Deguet. Antes da construção da antiga barragem, o mar reentrava naturalmente pelo estuário e voltava a sair. Tínhamos por aqui muitos peixes, focas e outros animais que podiam entrar no rio. Algo que a antiga barragem evitava que acontecesse. A nova permite à maré fazer entrar de novo parte do mar no rio. O que pode ter impacto durante os nossos trabalhos pode ser a dragagem do estuário do rio Quenum. Antes tínhamos canaviais a desenvolverem-se nas margens do rio, que eram o habitat de uma certa espécie de aves. Tivemos de replantar estes habitats em diversas partes da baía para compensar a sua destruição. Anedotas do nosso estaleiro? Sim, temos muitas. A certa altura havia uma foca que vinha aqui antes de deixarmos o mar passar para o estuário. Ela permanecia a cerca de 50 metros da barragem à espera que as portas se abrissem para entrar no rio. Caçava silenciosamente no rio e quando deixávamos a água sair, ela saía também. Essa foca foi vista a vários quilómetros a montante da barragem e dias depois era vista de novo a regressar à baía.